Salve aí corredores, está começando para vocês que assistem pela web mais um quadro testamos do programa fôlego mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Muito bem hoje eu vou responder uma pergunta que talvez seja uma das perguntas mais repetidas cara desde 2017 quando a placa de carbono foi inventada e os calçados se tornaram calçados mais vamos dizer assim anabolizados se tornaram calçados mais potentes cara que essa é uma grande dúvida a placa de carbono serve só para quem corre rápido ou a placa de carbono serve para todo tipo de corredor e eu bato nessa tecla já bastante tempo cara que a placa de carbono nada mais é que um elemento de propulsão certo ela vai te dar propulsão e vai te dar estabilidade e economia de energia ou seja o seu pé flexiona menos porque tem uma placa ali que não deixa seu pé flexionar todo tênis com placa de carbono é um tênis inflexível e esse não flexionar do seu pé transforma o movimento do strike transição e to off num movimento mais econômico ao ser mais econômico ele preserva também a sua musculatura e te dá mais retorno de energia e isso só serve para quem é rápido como eu já falei inúmeras vezes em todas as plataformas do programa fôlego claro que não serve para todo mundo e a roca como se quisesse avalizar essa teoria que eu com a qual me abraço há bastante tempo acaba de lançar no mercado o bondi x que nada mais é do que um calçado parrudo um tênis de rodagem feito para quem precisa de estrutura de estabilidade corredores iniciantes ou corredores que são corredores pesados que estão com sobrepeso mas ao mesmo tempo é um tênis com placa de carbono ou seja acaba essa dúvida de uma vez né vamos parar com esse papo de que tênis com placa só serve para quem corre rápido ele serve para todo mundo e a roca entendeu muito bem isso e vou te apresentar então hoje o calçado com placa de carbono feito para quem é iniciante ou para quem está pesado e é um calçado de rodagem e não importa a velocidade que você vai rodar você vai ter uma economia de energia e vai ter um retorno de energia melhor do que se não tivesse placa beleza então não sai daí está começando mais um quadro então testamos hoje eu te apresento o roca bondi x boa bondi seja sabe já conhece nome o bondi é um dos tênis da roca já existe há bastante tempo se não me engano está na sétima versão o bondi é o tênis de rodagem é o amortecedorzão quando o zaca começou a correr o zaca falou assim eu preciso de um tênis eu peguei um bondi nem pra ele porque o tênis da roca tem mais plataforma de amortecimento é o tênis da roca com a base mais larga né com mais espaço no toolbox é um tênis feito para quem está começando a correr mesmo para quem está com sobrepeso e que precisa de segurança na coisa então o bondi né essa essa marca bondi você já sabe o que era eo ex sabe o que é o ex o ex é quando a boca tem uma placa de carbono dentro da entressola ela coloca x então tem o carbon x né tem o rock x e agora temos também o o bondi x todos os x significa que tem uma placa de carbono dentro do material de entressola beleza vamos então dissecar esse meninão aqui na câmera aproximada já tá vendo ele tem duas cores disponíveis na velocidade tá esse aqui é o amarelinho degradê começa no branco e termina no amarelinho aqui atrás e tem um preto também os dois são lindos eu achei muito lindo esse tênis cara mas eu não sei muito fã de calçado branco eu achei muito lindo o padrão de cor dele se degradezinho puxador azul muito bom gosto bom o mesh é um mesh de dupla camada tá engineer mesh com fios de tpu então temos tpu aqui na frente no material da biqueira né temos tpu inserido em toda a lateral do calçado a roca aqui é um material fusionado em tpu né o a logo da roca né na parte interna não tem mas na parte externa você vê aqui não precisaria ter nenhum elemento de integridade porque como ele é um mesh duplo é bastante íntegro a gente trabalha com um dois três quatro cinco furos mais um furo extra a duplicação de tecido preenchimento de espuma no colar não é muito muito proeminente não é aquela coisa assim de típica de calçados parrudões e a língua a mesma coisa língua em formato tripinha atachadas laterais do calçado né é um pouquinho curta eu queria que ela fosse um pouquinho maior mas beleza não atrapalha não entra né não roda para os lados calçados como todos os calçados da roca temos aqui um puxadorzinho na parte do contraforte que é para ajudar no calce principalmente porque a língua é atachada nas laterais então você precisa dar amplitude no bocal para você para poder colocar o pé o clipe contraforte é bem maleável e raso 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 tá pequeno aqui você pegar o clipe contraforte é isso aqui o resto é material de entressola sobre o qual sobre o qual vamos falar em muito breve a biqueira dele então é interna além dos os materiais de tpu cadastro padrão meu cabedal do tênis é um cabedal roca padrão sabe não tem muito segredo normalmente os tecidos de cabedal da roca são íntegros eles não amarrotam não ficam molengas acabamento do tênis é sempre muito bom então temos aqui um tênis também com acabamento muito bom a solução que a roupa que a roca acha para o cabedal do bondai é muito legal porque porque deixa o tênis no peso limite legal esse tênis aqui pesa 308 gramas no modelo 42 então vai ficar na casa dos 290 aí no modelo 40 o que é um peso quase de tênis intermediário apesar de ser um clássico tênis de rodagem ok vamos para a entressola bom tudo que você tá vendo aqui é uma grande camada única de densidade única né é óbvio toda vez que a gente tem placa interna você sabe disso já falei toda vez tem placa no meio da entressola você tem uma peça de espuma a placa e outra peça de espuma porque não tem como você enfiar peça de a placa de carbono dentro de uma espuma única então eu vou ser obrigado a ter duas placas de espuma com a placa de carbono no meio tá mas não temos duas densidades de espuma aqui é uma densidade só é um material só tá então eles pegam a parte de baixo que ficam uma como se fosse uma casinha para placa é uma uma forma para placa esse coloca a placa dentro e coloca a peça de espuma de cima e sela isso tá então que a gente tem aqui são duas peças de espuma mais de densidade única tá com uma placa de carbono inserida no meio beleza muito material muito material mesmo é o tênis da roca mais maximalista é o que mais tem material é o bondai cara certo então nós temos temos aqui aqui no bondai exo as duas placas e temos cinco milímetros de drop ou seja a diferença aqui de trás para a parte da frente são cinco milímetros o que também é uma característica da roca todos os calçados da roca tem drop baixo tá e além do drop baixo tem duas tecnologias muito legais nesse tênis que ajudam você a preservar o calcanhar na hora do strike tem muita gente faz o strike com o calcanhar né e quando você tem um tênis muito maximalista com muito material de entressola né fazer um strike com calcanhar pode ser prejudicial porque você vai fazer um strike muito proeminente no calcanhar isso vai dar uma um momento de ação e reação você faz o strike né põe força no tênis o tênis imprime força no chão o chão devolve no tênis que devolve em você tá isso e devolver em você significa impacto tanto as articulações do tornozelo quanto as articulações do joelho e daí para cima de maneira mais leve no quadril e outras em todas as articulações da cadeia tá então que a roca faz coloca esse essa esse shape rocker né que a roca chama de meta rocker o tênis fica baulado na parte de baixo facilitando assim o strike a transição e esse saltinho do aladim aqui ó esse puxadinho para cima que ajuda também no movimento do strike do calcanhar a ser mais suave não seja muito impactante e também não dê esse retorno de energia que pode ser prejudicial para sua cadeia de articulações tornozelo joelho quadril certo então muito interessante o material da roca é um material bem aerado faz com que o tênis não seja muito pesado e a placa de carbono lá dentro cara aí vamos entrar no assunto vai dar um pouquinho mais dinamismo para o seu strike seu strike todos os calçados da roca são calçados inflexíveis tá não tem flexibilidade com a placa ele fica menos flexível ainda é zero flexibilidade zero tá então tanto shape rocker meta rocker né o saltinho do aladim mais a placa dentro desse material de intressola vai te dar um strike e retorno de energia mais dinâmico do que é o bondai padrão tá mas esse não é o grande pulo do gato da placa de carbono nesse tênis qual que é o grande pulo do gato grande pulo do gato é que a placa de carbono além de dar mais retorno de energia ela também dá economia de energia e da preservação de articulações e musculatura toda a recuperação muscular depois de um treino exaustivo num tênis com placa vai ser melhor do que num tênis sem placa então a gente tá falando de um tênis que vai ser vai te dar muito mais economia de energia e economia de muscular mesmo né de recuperação muscular mais rápida do que seria o bondai sem a placa certo e esse é o grande lance para quem tá afim de experimentar a placa nesse shape de tênis nesse tipo de patamar de tênis porque não é o tênis sei lá e fazer seu melhor tempo da vida mas ao mesmo tempo vai poder fazer suas rodagens economizando energia e economizando a sua musculatura por isso que ele se encaixa perfeitamente para quem é iniciante para quem tá com sobrepeso entendeu ficou claro super claro né mas claro que isso não só dois dias vamos então para o solado do bonda ex já tá vendo ó esse aqui é o solado do bonda ex está nesse xizinho aqui ó é são perfuros né no no material do de entressola tá no espuma do eva e lá dentro você vê a placa se você meter uma canetinha aqui se bate você ouve o barulho da caneta batendo na porta tudo que é branco é material de entressola vazando tudo que é amarelo é borracha injetada para dar mais durabilidade para o tênis lembrando o cara que esse material da roca não é um material material de entressola não é dos materiais mais duráveis ele costuma dar uma esfarelada mas você tem muito material muito material mesmo então você não vai perder o tênis por conta do desgaste da da entressola tá eventualmente quando ele chegar nos mil e duzentos quilômetros que é o que eu estimo para esse tênis talvez esgarçar um pouco cabedal alguma coisa assim mas é um tênis durável então pode ir na fé porque não tem problema nenhum tá agora sim vamos aos pontos positivos e negativos do bondi x bom é ponto negativo para mim de todos os calçados com placa sempre o preço estênis custa 1499 um pau e meio tá porque por causa da placa de carbono porque você acha que tem um monte de marca inventando placa de vidro placa de grafeno placa de não sei porque o carbono é muito caro e toda vez que você tem carbono dentro do tênis o tênis vai custar mais caro por não ser um tênis que vai te dar alta performance eu não sei como vai ser é em termos comerciais mesmo de o desenvolvimento do tênis ele vai ter um bom desempenho comercial porque é um tênis que como eu te falei te da economia de energia e não vai te dar retorno de energia pulsante como os outros calçados com placa então a maioria da galera que vai para um tênis com placa quer ver performance né nesse caso não é performance o foco dele certo então não sei então acho que o ponto negativo seria o preço para mim por não ser um tênis de alta performance beleza vamos aos pontos positivos bom acho que assim cara o tênis é o pacote do tênis é muito legal muito legal porque o material de rodagem da roca é bacana por causa da economia de energia da preservação da musculatura porque o ajuste do tênis é perfeito porque o acabamento do tênis é incrível meu tênis é maravilhoso maravilhoso mesmo se eu tivesse eu peso hoje 80 kg se eu pesasse 100 ou 95 o tênis que eu escolheria para fazer minhas rodagens longas seria esse tênis certo deixei acho que deixei o caminho das pedras aí bem claro mas o grande lance deste tênis grande lance dele é que ele prova por a mais que você não precisa ser um canela seca extremamente rápido para ter um tênis com placa a placa de carbono serve para todos os tipos de corredor e o bonda x vem para isso e só por isso esse é o maior ponto positivo do tênis beleza recapitulando para você este aqui o roca bondai x o tênis tem cinco minutos de drop 308 gramas aqui no modelo 42 está vendo pelo preço sugerido de 1499 a forma dele é bem larga não precisa comprar um número maior pode ir no true to size mesmo tá é um texto para quem tem pisada neutra e você comprando por este link está aqui embaixo você está ajudando o programa fôlego é o link lá da velocita que foi quem mandou o tênis para mim é então já só por isso eu já te agradeço a gente se vê semana que vem abraço para você até lá tchau e aí e aí e aí e aí E aí